Família, vamos se unir para bater a maior meta do canal até o fim deste ano É simples, basta clicar no botão vermelho de se inscrever e ativar o sininho de notificação Deixar o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos Conto com o apoio de todos vocês para juntos conseguirmos a meta de 100 mil inscritos até o fim deste ano Top esse desafio junto comigo? Então vamos nessa! Ai caraca, beleza Oi filho, tudo bem? Oi papai, tudo bem com você? Eu estou bem, e aí como está? Que horas são filho? Papai, são 6 horas da manhã, está clarecendo, olha lá, dá uma olhada lá Olha filho, está mesmo, está amanhecendo Nossa, que legal né? Sim papai, nossa, muito legal É, eu só vejo da porta mesmo, porque faz muito tempo que eu não saio Ah filho, calma, calma filho, vou esperar passar um pouco esse negócio aí de Godspeed, já passou o Savitar, muitas coisas Mas quando passar, quando a gente perder o Godspeed, eu vou... a gente vai sair um pouco mais, tá? Eu e você Tá bom papai, eu e você e a mamãe, né? Sim, é filho, eu e você e a mamãe, infelizmente não temos a... bebê e esse aqui, né? É papai, minha irmãzinha É filho, mas fazer o que, né? Ela está no lugar melhor Sim papai, está no lugar bem melhor Oh, eu esqueci de te avisar, o Flash pediu para você ligar para ele Ah, tá bom, eu vou ligar para ele aqui então Tá papai Alô? Alô Flash Ah, oi menino Flash, e aí? É, o bebê Ice Flash falou para mim te ligar? O que você quer? É, pois é, que eu tenho que te contar uma coisa, só que tem que ser aí no laboratório Ah, quer marcar outro lugar não? Hum, pode ser, ah, marca um lugar perto do laboratório que eu estou indo para aí Na verdade, deixa eu ir para o laboratório primeiro, a gente se encontra aí Tá, estou aqui na frente do laboratório, só você vir aqui a gente vai para um lugar Ah, é, te vi já, desligo E aí Flash? E aí? Tudo tranquilo, cara? Uhum Usando o tricco, ó Oh, o Flash está inovando Pois é Então, vamos para um lugar mais longe daqui, porque eu tenho que te contar uma coisa Isso é bem sério Demorou então, vem Ó, a gente pode ir, deixa eu ver Virando essa ponte aqui, ó Belezinha Ó, a gente pode ir para um lugar bem longe E bem afastado Talvez... Bem mesmo, porque... Aqui, pronto Achei em cima desse prédio Chegou aqui, aí, boa Vai Flash, me fala o que você tem de tão importante para me contar É melhor você não ficar animado porque isso não é coisa boa Se mais coisas ruins, ah não, Flash Se mais coisas ruins não, cara Ó, espera, deixa eu te falar, vem cá Eu fiquei tanto tempo assim longe, sabe? Porque... É, para o Savitar não saber, né? Também, mas eu fiquei mais tempo longe porque eu descobri umas coisas Como assim? O tempo que você ficou longe, você descobriu algumas coisas? Aham Tipo, o que que você descobriu? Eu... Eu vi que tem uma equipe reversa do Flash Aqui em Central City Como assim? Uma equipe reversa do Flash, tá maluco? Ah, tem velocista do mal, é normal isso Não Tem você e eu e o Flash, só que do mal Eu reverso o Flash, tá louco? Ai, meu Deus do céu Você é o Flash reverso, normal, a gente já se enfrentou E eu acho que... Você tá sem a... Beleza, mas tem quem reverso? A Nevasca Não Tem o BPS Flash reverso? Toda a equipe Flash, toda Até o Cisco Mas o Cisco não é mais da nossa equipe Mas era, mesmo assim Então é o seguinte Essa equipe, ela é... Ela é montada assim que... A nossa equipe aumenta, mais ou menos Assim que funciona? Exatamente Tipo, se hoje... E a cara é que ela diminui Se hoje entrar um cara pra nossa equipe Ou uma mulher, não sei Lá vai entrar também Sim, lá vai entrar também Então... Nossa, Flash, eu não acredito Cara O que? Eu tava com a ideia De chamar... Sabe quem? Quem? A Super Guild Arqueiro E... Se eu chamar eles A equipe deles também vai ter A Super Guild reversa E o Arqueiro reverso Isso é muito pior Não, você vê... Porque a gente não pode fazer isso Pelo menos agora Não, a gente necessita Da Super Guild Arqueiro verde aqui Mas... Não, mas se A gente conseguir eles O deles vai ser bem mais forte Porque eles são reversos Eles são do mal Mas pensa assim, cara Você não pensa nisso Sem os dois A gente não vai conseguir derrotar O Godspeed Ai, caralho E com eles Ou sem eles A gente vai ter que enfrentar Essa equipe aí Mas por que? Flash, mas eu não entendi Por que essa equipe Eles nunca atacaram a gente? Porque É a mesma coisa da gente É... Eles nunca... Eles na verdade Têm a mesma trajetória Tipo assim Eles eram de outra dimensão Mas Eles vieram pra Central City Com o objetivo de acabar Com toda a nossa equipe Porque eles eram reversos Entendeu? Então eles tinham o mesmo potencial Que a gente E as mesmas... E as mesmas coisas Calma, Flash Você tá falando nada Você tá falando baraiado Deixa eu falar Calma, calma e fala certo Porque a gente nunca foi atacado Por eles Ou nunca encontramos eles Porque eles eram De outras dimensões Certo, entendi Já que eles são De outras dimensões O que eles estão fazendo Aqui em Central City Agora? Porque ele quer Fazer o objetivo Como eles são Agente reverso Ele quer matar Todos nós Entendi Caraca, você é mais burro Que uma anta Mas cara Tem eu reverso Menino, Flash reverso Se por algum motivo Você sair da equipe Flash Ele também será apagado Não, ele não será apagado Ele sairá da equipe também Ele vai seguir os caminhos Dele sozinho Como eu Não é assim? Na verdade não Tipo, deve existir aí A Super Guild Arqueiro Verde Vários outros heróis Reversos É, pois é Então Como eles não estão Na equipe Eles estão vagando sozinhos O pior é que Mesmo se Eles se separarem Eles vão continuar Com o mesmo objetivo Cada um Tipo Eu O meu reverso Quer me matar O seu reverso Quer te matar O reverso Do Cisco Quer matar ele Entendeu? Mas é claro Mas é claro, Flash Eles querem matar Cada um O seu reverso Para pegar a velocidade Ou a força Ou o poder dele Para ficar cada vez mais forte O Cisco Ele tem o poder Do vibro Então O Cisco reverso Quer esse poder Totalmente pra ele Eu acho Exatamente Já que tem esse Agente reverso Significa que a nossa Velocidade É o dobro Só que está sendo Dividida por dois Velocistas Pois é Vem cá Vou testar Vem aqui Tá Quanto eu consigo Correr Atualmente Atualmente Num máximo assim Eu consigo correr A 500 km por hora Então significa que A minha velocidade O meu potencial Mesmo do menino Flash É mil Só que ele está sendo Dividido Pra mim Pro menino Flash E pro menino Flash reverso Pera Então Eita lasqueira Agora que eu pensei Outra coisa Olha Eu consigo alcançar 400 km Certo Então a minha velocidade Real É 800 É Só que está sendo Dividido por dois Velocistas Só uma coisa Que eu não entendo Cara Se Se você Você é o Flash Mas você já tem O Flash reverso Ah não Flash Que Eu não estou entendendo Mais nada E também tem o O novo Flash reverso Então Caraca Imagina Ele entrou pra equipe É verdade Ele entrou pra equipe Vai Vai ter ele reverso Também Caraca E a gente está bem Não Mas você parou pra pensar Que a Super Gil Vai vir pra equipe E a Super Gil Ela é invencível Pera Mas você já chamou ela Não Não Mas eu já marquei Dela vir pra cá Só falta conversar Com ela Meu Deus Por que você fez isso Você é doente Eu não sabia né Que teria uma equipe Reverso Mas então espera Fala com todo mundo Não chega falando Para as pessoas Para entrar no nosso grupo Ai meu Deus Você não sabe pensar Ai que droga Ai meu Deus É cada burro Que me aparece Ok né Tudo bem Imagina qual que deve ser A velocidade real Do novo Flash Deve ser muito Mas ó Vamos fazer o seguinte Vamos lá pro laboratório A gente precisa Falar pros nossos Pro Pra Nevaski Beber esse Flash Porque Tem reverso deles também E a gente precisa Se preparar É Filho Ai papai Tem uma coisa Pra te contar O que papai Pode contar O que tá acontecendo Que vocês descobriram Flash Oi Calma calma Pode deixar que eu falo Flash Beleza fala Eu vou ir pra fora Eu não aguento Filho É que Tem Tem Filho Filho Filho